Fala meu povo, voltei pro estúdio minha gente, que saudade que eu tava do pessoal, tava com o celular de mim baixinho, tava o baixinho tava com o celular, tava com o celular de mim Rui, Rui, que isso Rui, a gente é minha, ah tá agora sim Cadê isso aqui no Barbosa, Barbosa tá com o celular de mim? Meus amigos, estávamos todos aqui, né, esperando esse momento de nos reencontrarmos novamente Eu e a minha equipe, rapaz, ficaram com ciúme porque eu levei o Fernandes aqui pra rua, ó, mas eu gosto dos meus amigos aqui, gosto do Rui, gosto do baixinho, gosto do Barbosa porque aqui a gente faz o programa completo E hoje nós voltamos de final de semana, todo mundo aproveitou, tudo certinho, baixou, tomou cerveja dele, o Barbosa ficou com a mulher dele, o Rui ficou com a mu... o Rui ficou ali, né O Rui é solteiro, meu povo, né, aí só ele sabe Agora deixa eu perguntar pra você, tá me acompanhando já pelo Facebook? Gente, já tá ao vivo, meu povo, vai lá no Facebook, arroba TV em Tempo, chega lá, meu amigo, e compartilha pra todo mundo porque o programa Mira hoje vai ser feito no estúdio Mas olha só, vem novidade por aí, e você, meu amigo, o que tá esperando pra fazer sua denúncia? Quem tá esperando pra ligar o programa? 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 A sua denúncia é pra esse programa, meu povo E se você não tiver como ligar no telefone, fica se que faz Vai pro WhatsApp, tá aqui, ó, 99327-6649 Agora, meu povo, deixa eu trazer os destaques pra você Sabe o que aconteceu? Nessa edição você vai ver que dois homens morreram linchados pela população no bairro do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus E olha só, meu povo, o corpo de uma jovem de 24 anos foi encontrado com perfurações por arma branca em uma área de mata na zona norte de Manaus A vítima, segundo populares, era usuária de drogas e estava semi-nua e com marcas de tortura Você vai ver também que as drogas têm feito muitas vítimas aqui no estado, principalmente jovens Mas em Manaus, um projeto tem ajudado dependentes químicos a lutar contra esse mal e voltar para suas famílias recuperadas Eu fui lá e conferi tudinho Tudo isso e muito mais, onde? A partir de agora, no meu, no seu programa, na Mira E a gente, sem brincadeira, a gente já vai logo para a informação porque aconteceu muita coisa nesse final de semana Olha só, mais uma vez foi violento em Manaus Várias pessoas foram mortas no intervalo de menos de duas horas Na noite de sábado, isso mesmo, nas ações dos criminosos, duas pessoas inocentes também foram atingidas E quem acompanhou as ocorrências é ele, o caçador de almas, Valdir Adriano, abrindo na mira dessa segunda-feira Este homem de 58 anos carrega no corpo a marca da violência da zona sul de Manaus Ele foi vítima de uma bala perdida disparada por integrantes de uma facção O bonde do crime passou por esta rua do São Lázaro, tocando o terror à população Além dele, uma adolescente de 16 anos também foi baleada nas nádegas durante o tiroteio Os dois foram socorridos por populares e levados ao hospital 28 de agosto, de onde já receberam alta Os criminosos chegaram em dois táxis e estacionaram os veículos ali no começo da rua São Lucas Em seguida já começaram a disparar Três pessoas foram baleadas, entre elas o venezuelano, que seria alvo dos criminosos A vítima ainda tentou fugir aqui pela travessa São Lucas Só que foi alcançada pelos atiradores, que dispararam mais vezes E ele já caiu morto no final desse beco O local é tão perigoso que até nossa equipe de reportagem foi proibida pelos traficantes de entrar na comunidade O rapaz conhecido apenas como Veneza ainda chegou a ser levado para este posto do Samu, no Crespo Mas morreu a caminho do hospital Na Praça 14, um outro homem foi executado nesta praça da Avenida Álvaro Maia, na zona centro-sul O cozinheiro Anderson Ferreira Silva, de 25 anos, foi morto com pelo menos 12 tiros de pistola 9mm Familiares não entendem o porquê do crime Ele mandou uma cervejinha para o amigo, né? Aí os caras chegaram e atiraram ele Quantos eram? Como é que eles chegaram? Eu paro no arco preto, aí desceu só um, aí largou e bala Quantos tiros atingiram o teu sobrinho? 12, 12 tiros O médico contou lá no 28 A vítima deixou uma esposa e uma filha de apenas 4 anos Câmeras de segurança de estabelecimentos próximos podem auxiliar a polícia nas investigações Na mesma noite, o camelô Ricardo Abensu Fernandes, de 40 anos, foi executado nesta rua do Nova Esperança, na zona oeste de Manaus A vítima estava sentada neste banco e jogava com um grupo de amigos baralho aqui nessa mesa Quando o suspeito chegou por essa rua aqui, que é a rua Vale do Anari Ele chegou a pé, se aproximou do homem de 40 anos e disparou pelo menos 8 vezes O rapaz morreu aqui no local O homem era ex-presidiário, já respondeu por roubo majorado Segundo a polícia, ele era envolvido com o tráfico de drogas na região Todos os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Entre as vítimas, pessoas inocentes, trabalhadoras e também os camaradas que eram envolvidos já com a droga Aí você percebe o seguinte Que a entrada nessa vida de droga, meu amigo, não leva ninguém a nada Mas eu quero destacar que pessoas inocentes também morreram E aí eu fico me perguntando Cadê as ações policiais no fim de semana? Cadê as ações policiais no fim de semana? Que é o momento que as pessoas vão beber Que é o momento em que os usuários vão pra droga Que é o momento em que as facções acertam as contas E onde é que está, meu amigo? E onde é que está a polícia? Né? Porque aí eu posto pra você, meu amigo Olha só como é que o nosso repórter foi recebido Para essa imagem aí Mas deixa eu dar o zoom aqui Deixa a tela aí pra mim, por favor, Gisele Essa é a imagem, né? Que você, muitas das vezes, vê E claro, né? Não só vê Mas percebe-se que isso já é comum dentro das comunidades Dentro da cidade de Manaus Né? Deixa aí Deixa aí Que eu quero mostrar isso pras autoridades públicas Onde é que está a Secretaria de Segurança Pública? No momento em que isso está acontecendo na cidade Sexta-feira eu fui acompanhar a operação da ROCAM As ações da ROCAM Nós entramos numa incursão lá no bairro da Raiz No momento em que nós entramos O camarada que estava sentado em uma cadeira Acompanhado de uma garrafa d'água Né? O que é que um camarada sentado numa cadeira Com uma garrafa d'água do lado Está fazendo dentro de uma comunidade? Fogueteiro Entramos na comunidade O camarada soltou fogo de artifício Pra avisar que a polícia estava chegando Né? Fora que tem vários olheiros ali Aí eu pergunto pra você Até quando nós vamos conviver com isso? Porque até a comunidade protege traficante Até a comunidade protege bandido Né? Porque aí os traficantes chegam lá Não! Enquanto isso estiver acontecendo Você vai ter paz aqui Ninguém vai entrar na sua casa não Camarada que rouba na comunidade A gente mata Aí a comunidade vai fazer o que? Vai se render aos camaradas Vai se render aos camaradas E a gente só não foi no Monte Horebe Quero até me desculpar aqui Da população do Monte Horebe Nós só não fomos para o Monte Horebe Porque seria um intervalo muito grande Pra nós fazermos o programa Mas o nosso compromisso ainda é Com o pessoal do Monte Horebe Né? Que diversas vezes manda denúncias pra cá Para o programa Agora deixa eu te dizer o seguinte Meu amigo Agora deixa eu te dizer o seguinte Né? Mostra pra mim aqui O que aconteceu sábado Na noite de sábado Mostra pra mim aqui, Giseu Olha o que aconteceu sábado Ah, não, o que é um Eu não tô acusado Volta aqui pra mim Volta aqui pra mim Eu quero saber até quando que isso vai continuar acontecendo Seu Luiz Marbonatis Até quando isso vai continuar acontecendo, secretário Eu não estou aqui menosprezando o seu trabalho Longe de mim fazer isso Né? Longe de mim fazer isso Mas eu só peço Pra que o efetivo não possa diminuir no final de semana Eu tenho certeza Que nós temos policiais O suficiente Pra continuar trabalhando aquilo que trabalha de segunda a sexta Nos finais de semana Porque não dá mais pra acontecer isso Olha só esse camarada Você me diz Baixinho, vem cá Vem cá Quero perguntar de ti Diz pra mim, Baixinho Esse camarada Vem cá, meu amigo Fica com medo, não Esse camarada aqui Você acha que tem mais de 18? Uma faz de 18? Agora pega a câmera E foca aqui Você que tá aí em casa Esse camarada aqui Está com uma arma na mão Tem mais de 18 anos? Será que esse camarada estudou o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio? Não! E tá onde? Tá com uma arma na mão Intimidando uma equipe de reportagem Intimidando as pessoas de bem Né? Aí o que acontece? Camarada como esse É proibido a gente cacetar É proibido a polícia dar uma Uma amassada nele É proibido o camarada de ser preso Aí eu me pergunto, meu amigo Até onde? Até quando nós vamos conviver com isso? Não dá mais, meu povo Pelo amor de Deus Que situação é essa? Eu vou interromper aqui o meu comentário rapidinho Porque a Bárbara Mitoso está ao vivo Lá da DHS Da Delegacia de Homicídios Onde estão apresentando nesse momento mais um camarada aí Que matou um pai de família Bom dia, Luiz Bom dia pra você que assiste o programa Anamira Nesta segunda-feira É isso mesmo, Luiz Esse crime aconteceu no dia 10 de julho No bairro Parque 10 de novembro A vítima foi o professor de educação física Mário Jorge Mendonça De 56 anos O principal suspeito É Laya Marikawa de Souza De 18 anos Segundo esse suspeito Ele foi até a casa da vítima Pra tirar satisfação Por conta de um suposto assédio Eu tô aqui com o delegado Paulo Martins Aqui na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro Que vai falar um pouquinho sobre esse caso Delegado, estamos ao vivo No programa Anamira Com o Luiz Delegado, como foi realmente esse crime? Ele confessa o crime? Sim, desde o primeiro momento em que ele foi abordado pela polícia Foi preso Ele confessa o crime Não tinha como negar As investigações levantaram provas robustas contra ele Não tem como negar Ele, além de ter executado a vítima com uma facada no pescoço Ele ainda subtraiu da casa da vítima três objetos Um desses objetos foi colocado à venda Em um site de venda Além das investigações que levavam até ele Inclusive foi visto saindo da casa da vítima Pessoas nos procuraram Já nós colhemos os depoimentos E assim que fomos ao encontro dele Descobrimos que ele tinha fugido para o município de Parintins Representamos pela prisão temporária E assim que nós estávamos de posse da prisão Fomos até o município e fizemos a prisão dele No local onde ele estava escondido Obrigada pelas informações, delegado Olha só, esse aí é o Lion Marical Esse que você está vendo aí na sua casa Vou falar agora com o delegado Rafael Campos Também aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros Delegado, ele fugiu aí para Parintins Ele tinha parentes lá, né? Exatamente, ele tinha alguns conhecidos Ele tinha uma filha no município de Parintins E nós o encontramos escondido na casa da mãe dessa criança E delegado, o que vai acontecer com ele nesse momento? Bem, ele vai ser ouvido Nós já estamos preparando um pedido à justiça Para que a prisão temporária dele seja convertida em prisão preventiva E em seguida ele será encaminhado à cadeia pública Ok, obrigada pelas informações, delegado Então é isso, Luiz, olha só Nenhum crime fica impune, né Luiz? Volto com você Obrigada aí, Bárbara Mitoso Desde as primeiras horas do dia Acompanhando as ocorrências aqui em Manaus E olha só, quero agradecer ao delegado Paulo Martins Titulado da DHS E também ao nosso outro delegado Eu esqueci do nome, meu irmão, perdão, viu? E olha só, mas os camaradas foram até Parintins Onde este sujeito, hein, chatela aí, Gisela Onde este sujeito que você está vendo aí Estava lá, fugiu daqui de Manaus Pensando que ia se livrar daquilo que ele fez Mas meu amigo, deixa eu te contar Uma hora a conta chega, uma hora a conta tem que ser paga Tá certo? Então, o delegado Paulo Martins foi até o município de Parintins Onde prendeu esse camarada aí Que se aproveitou da situação, né? Diga-se de passagem que eu vou aqui falar pra vocês Quando eu me refiro ao pai de família Eu me refiro a quem trabalha A quem é pessoa direita Toda vez que eu for me referir a pai de família Pode logo colocar e igualar a uma pessoa trabalhadora Uma pessoa que faz o bem à sociedade E não um camarada como esse Um lixo humano como esse aí Que se aproveita da situação E o que é que faz? Né? Chegou lá na casa do camarada Pegou Levou Viu que tinha alguma coisa interessante pra ele Pra quê? Deixa eu te contar Sabe pra quê que esses camaradas assaltam? Sabe pra quê que esses camaradas fazem isso? Simplesmente pra sustentar o vício Simplesmente pra sustentar o vício de droga Né? Porque fazer o bem ele não quer Você acha que ele vai roubar pra abençoar uma família? Você acha que ele vai roubar pra levar pra mãe, pro pai? Você acha que ele vai roubar pra fazer alguma coisa que preste? Não Ele vai roubar pra sustentar o vício É isso que esse camarada faz Né? Aí vem dizer Ah não, é porque eu fui aliciar Pelo amor de Deus, meu amigo Você tem quantos anos? Por que que você tá preso? Porque você tem mais de 18 Pelo amor de Deus Essa historinha pra cima da gente Não dá, meu amigo Você fez uma coisa que realmente é inadmissível Né? E olha só Nós vamos atender a primeira ligação Alô, bom dia Diretamente do Educandos Bom dia Alô, bom dia Bom dia Meu amigo Você já tá no ar Pode falar Mas eu gostaria de fazer uma denúncia aí no bairro de Educandos, cara Do tráfico de droga horrível No meio do São João Batista O Rogério e o Baixinho, cara Daqui eu interrogo com essa droga aí Coloco nossos filhos aí pra vender droga Pegar tiro da polícia Anda armado aí Esses caras aí Esses dois vagabundos O Rogério e o Baixinho aí, cara O Rogério e o Baixinho, né? É, tráfico de droga Medanhas É eles que tão abastecendo a zona sua E abastecendo o centro da cidade, cara Tá ok, meu amigo Muito obrigado pela sua ligação Obrigado pela sua audiência Um grande abraço pro povo do Educandos Olha só, minha gente Polícia Qual é a responsável, minha diretora? Sabe me dizer qual é a sincron? Do Educandos? Tá verificando Daqui a pouco você me conta Rogério e o Baixinho Traficantes que andam armados no bairro do Educandos Alô, minha polícia militar Alô Mas não é esse Baixinho aqui, não É você, Baixinho? É não, né? Esse Baixinho aqui é gente boa Gente boa Rogério e o Baixinho estão fazendo a festa no bairro do Educandos A área da primeira se conta Vamos acordar, meu povo Vamos trabalhar já Segundou já Tem muita coisa pra fazer E olha só, minha gente Deixa eu contar um negócio pra você Deixa eu contar um negócio pra você Sabe por que eu não gosto de traficante? Sabe por quê? Porque eles sustentam o vício Que uma pessoa que ao invés de se acabar na droga Precisa de ajuda E aí o que que acontece? Ele acaba com o camarada Acaba com a família Acaba com a vida das pessoas Que infelizmente são levadas pra esse lado É por isso que eu não gosto de traficante Não vem com o negócio Ah, Luiz, não tem que entender Não, eu tenho que entender a história do camarada Por que o camarada foi pra droga? Por que que ele recorreu por esse caminho? É porque alguma coisa aconteceu Aí o camarada oferece droga Oferece uma forma fácil de pagar Oferece aí um sonho pra um jovem de 17 anos Que muitas das vezes prefere entrar pro crime Achando que vai ter resposta rápida da vida É, você vai ter resposta rápida da vida Mas vai ter resposta rápida também da morte Se você entrar pra essa área, meu amigo É isso que eu dou pra você É isso que eu digo pra você Entendeu? Toda vez eu vou falar aqui Meu amigo, vai estudar Vai procurar uma coisa que preste Vai investir na sua vida profissional Não entra pra essa vida não, meu amigo Porque olha o que acontece Traz pra mim lá as imagens Você viu aquele tiroteio ali? Aquele tiroteio que eu mostrei ainda agora Que eu mostrei agora há pouco ali Aquilo não era, não era foguete não Avisando quem entra não Aquilo era tiroteio dos camaradas armados na rua Recebendo a polícia Recebendo a pessoa de bem E eu fico me perguntando Até quando isso vai acontecer? Vai ser preciso morrer Mas quantas pessoas pra isso continuar acontecendo? E alguma coisa ser mudada? Porque parece-me que as coisas só podem ser mudadas Se alguém morrer É dessa forma? Eu acho que não Eu acho que não Eu acompanhei um trabalho sério da ROCAM Das rondas ostensivas Cândido Mariano Estive lá Justamente pra mostrar pra você Aquilo O perigo que o policial da ROCAM passa Porque muitas das vezes a gente menospreza a polícia Dizendo Ah não, são todos corruptos Ah não, os camaradas vão lá E fazem a milícia Né? Mas não Tem trabalho sério dentro da polícia Principalmente da polícia da ROCAM E eu mostrei pra você na última sexta-feira Daqui a pouco eu trago pra você umas imagens Tudo aquilo que aconteceu Um resumo de tudo que aconteceu Na sexta-feira Tá certo? Mas antes, meu amigo Deixa eu fazer o seguinte Eu vou pro intervalo e você vai vendo aí A realidade da juventude amazonense Aquilo que os traficantes estão trazendo Aquilo que os traficantes estão fazendo em Manaus É essa a realidade aí, meu povo Daqui a pouco eu volto Sai daí não É o indivíduo de bermuda preta E camiseta branca No nosso lote vago Número 120 Minit Tchau, tchau.